Ah, Shizomi, chega pra cá, né? Então, hoje é o nosso dia de encerrar o episódio. Sou o capitão do décimo segundo esquadrão e da segunda geração do departamento de desenvolvimento tecnológico. O nosso dia, vai, Yuri. Eu tô me sentindo assim, velho. Sabe quando você come de uma mazikota? Então, acho que eu me evite mais. Mas eu não posso perder meu precioso tempo. Tenho altas coisas a fazer. Altos inimigos pra me apostar. Olha, tem uma mazikota. Vamos lá, Shizomi. Acorda, filha da... Pede o braço aí, vai. Pede seu bebezinho de... Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar todas as menininhas Nem coroa ele percoa, não Basta um sorriso no olhar Para o negão te catar Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar todas as menininhas É o problema